Escreve essa carta com muito amor Os filhos perguntam sempre Quando vais regressar Se tu vais demorar Se eles podem esperar Eu não sei o que dizer Mas a vida quis assim Tu tão longe de mim A trabalhar e a lutar O que eu sinto por ti Não para O que eu sinto por ti Não deixo O que eu sinto por ti Tudo o que eu sinto por ti está guardado aqui O que eu sinto por ti Não para O que eu sinto por ti Não deixo O que eu sinto por ti Tudo o que eu sinto por ti está guardado aqui Ponto o parágrafo na visão Vou mudar a questão Uma das tuas mulheres Veio fazer confusão Trouxe a família toda completa Para nos vaciar o comigo Levar tudo com ele De não deixar nada para nós Eu não sabia o que fazer Meu amor Mas vou continuar mesmo assim Estou longe de mim A trabalhar e a lutar Que sinto Não para Que sinto Não deixo Que sinto por ti Amor Tudo que sinto Por ti está guardado aqui Que sinto Não para Que sinto por ti Não deixo Salvar Não para Que sinto por ti Amor Que sinto Não para Eu sinto Não deixo Que sinto Amor Tudo que sinto Por ti Está guardado aqui Que sinto Por ti Ai Que sinto Por ti Ai Tudo que sinto Por ti Está guardado Que sinto Não para Que sinto Não deixo Não para Amor Tudo que sinto Por ti Está guardado Aqui Espera aí Espera aí Que eu ainda Não te mandei Embora Ai Estavam tão carinhosas As duas meninas Gostaram deste encontro Samanta Disseram-me Que tuas pernas Ficaram Bambas 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 Muito Verdade És assim Uma fanzinha De carteira De Ari Ari Quando a Samanta Lançar o disco Vais comprar Vou repetir a pergunta És fan da Ari Sou Não vou te bater Mãe Sou Ari E tu Ari Quando a Samanta Lançar o disco Vais comprar Mãe Eu vou comprar 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10 Vai participar Para toda a minha família Sim Para a nossa cultura Temos que nos apoiar Uns aos outros E é bem-vindo Ao nosso mundo E ao 3 Bem-vindo Obrigada O nosso mercado Precisa disso De vozes novas É verdade E bonitas Como as vozes Obrigada Obrigada Uma vez mais Por ter vindo A nossa final Fazer a festa E ter feito este dueto Com a Samanta E também o que já fizeste Com a Tressa E eu fico muito feliz Olha diz uma coisa Disco novo Para quando Disco novo Para quando É essa parte É essa parte de intervalo Mãe Mas o disco Já está Na panela Quem está me rindo Ai tio Não O disco já não está Na panela Agora podemos fazer A contagem decrescente Ele está Vendo devagar Vamos só deixar Essa fase da confusão Passar Está quase Está quase Está quase Maravilha E eu estava a rezar Enviei as coisas Eu não Eu já acho Escolhem Sou já o Betinho Ninguém escolheu Eu não Eu já acho Que para aquilo Que é a voz Da Samanta Seria ideal Aquela Tu és o amor Ficaria uma coisa Não Eu queria o Betinho Eu queria Mas cada um Com o seu Passou a música Para ver a Samanta Xinguilá Betinho Betinho dá trabalho Parecendo que não Dá muito trabalho Mas é desses homens Que nós queremos Distância de Betinho Olha eu sei 4P Do tal onda Ele está bom Tá assistindo Essa hora em casa Amor Um beijo Obrigada uma vez mais Muito sucesso E nós estamos À espera do disco Tá bom Espero que comprem Claro que vamos Comprar Palmas para mim Salveito do Betinho Vem lá Viste né É só ias fazer Aqui um dueto Com o Betinho Achas que te safavas Samanta Betinho não Não Betinho é para quem? Para a Débora Vamos ouvir o júri Minha querida Patrícia E deste dueto Gostaste? Gostei Eu acho que a Samanta Tem de descobrir Conhecer melhor O seu potencial Porque para quem Já deu o brilharete Que deu em todas as galas Do Angola Encanta Irias tirar de letra O Betinho Podes ter certeza Que irias Pese embora A cadência acelerada Que alguns ritmos Angolanos têm Nomeadamente o Semba A Sungura A Quilapanga Enfim Podrias tirar bem de letra Esta história do Betinho Claro Com a ajuda da Ari E com todo o ensaio possível Tu tens capacidade De chegar até lá Tanto tens capacidade De chegar até lá Que eu achei-te mais uma vez Tímida neste dueto Eu acho que tiveste A oportunidade para Estava aqui a conversar Com o Daniel Para dar o teu O teu brilharete ali Porque vezes senti Que a Ari Afrouxou Para que tu fizesses Os efeitos vocais Requeridos Em determinados Solos da música Faltou isso Tu tens esta garra Tu tens este trovão Aí no peito Então menina Não esconde Tira Canta Voca Que tu tens Tudo, tudo, tudo Para tirar a voz De maneira limpa Perfeita E exemplar É sempre uma lição de música O nosso golem canta Está de parabéns Daniel E tu? Gostaste de ver a Samanta Com a Ari? Gostei sim senhora Acho que este dueto Se calhar por ser Com uma outra mulher Foi mais fácil para ela Sentiu-se ali um pouco Mais apoiada Samanta Vais dizer que sim Porque se o Daniel Está a dizer É porque tu dizes que sim Sim Não me intimidem Os meus meninos Não Estou a brincar com ela Sabe que eu estou a brincar Ela está bonita E cantou Mas eu concordo Com aquilo que a Patrícia Disse Que devias te soltar mais Eu compreendo Que fazer um dueto Não é fácil Mesmo às vezes Para cantores experimentados E com muitos anos de estrada Se não há química Fica uma coisa muito estranha Mas eu gostei muito mais Deste dueto Precisamente porque Eu acho que Como eram duas mulheres A falarem daqueles problemas Que a Ari gosta De assunto Então se calhar Ficou mais fácil Para ti Mas eu gostei Sim senhora Beijinho Parabéns Obrigada Olá João Cucu Estavas tão compreendido João Estavas a pensar em que? Não Estava a ouvir Estava a ouvir No seu nervo No divinal Não Estava a ouvir o Daniel Ah ok Estava atento Naquilo que o Daniel Estava a dizer Dizia E antes também estava atento Graças a Deus Alguém esteja de facto Atento nesta mesa de júri Porque Há aqui uma pessoa Que Enfim Faz-se um silêncio Na sala João Não Esta Esta outra Proposta musical Foi mais Proporcionou Uma Uma distensão Das vozes Ao contrário Do outro dueto Ela Esteve muito mais A vontade Sobretudo no Referão E foi possível Distinguir as duas vozes A primeira E a segunda Voz E Esteve melhor Neste dueto Gostei De ouvi-la Não te peço A tua A tua Não Eu só peço Em solos Em duetos Eu não peço Está bem Está bem Mas não gostei 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 de ouvi-la Porque Aí Tivemos A Samanta Com melhor Performance vocal Maravilha E agora é consigo Aí em casa Gostou De ver a Samanta Pois é Votando que se mostra Aqui no Angola Encanta E a Samanta Claro está Que quer ser A grande E a Samanta Tive Obrigado.